Música Tudo bem? Oiê! Pra gente começar a aula, vamos tirar a máscara, guardar no nosso saquinho, porque essa máscara nós vamos lavar. Vamos higienizar as nossas mãos, porque aqui nós não temos pia, nem água e sabão. Nós usamos, então, álcool em gel. Isso! Então, sejam todos bem-vindos à aula de número 1 de Língua Portuguesa para os estudantes do segundo e do terceiro ano de adequação pedagógica. Meu nome é professora Rafaela. E meu nome é professora Simona. E antes da gente começar a aula, a Ana tem um aviso muito importante. Vamos ver? De olho na tela. Olha lá! A Ana também está lavando as mãos, entre os dedos, as unhas, o dedão. Muito bem, Ana! Todo mundo deve higienizar as mãos antes de começarmos. E temos um outro aviso muito importante. Ao lavar as mãos, evite o desperdício da água. Isso! Agora, depois dos avisos, nós vamos ver o que planejamos para hoje. Qual que vai ser a nossa rotina. Vamos lá, de olho na tela. Vamos organizar os materiais, registrar a data e a aula, vamos fazer brincadeira, atividades, e, por último, desafios. Isso mesmo. Vamos ver os materiais que vamos precisar. E olho lá na tela. O caderno, ou uma folha de sulfite para fazer o registro, lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor ou giz de cera, e a tesoura. Enquanto vocês organizam os materiais, nós aguardamos um pouquinho. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Agora que você já organizaram os materiais, deixe do lado, pegue o caderno e o lápis, vamos fazer o registro da aula de hoje. Então, de olho lá na tela, vou escrever a data de hoje, pular uma linha, aula 1, pula outra linha, escreva língua portuguesa. Enquanto vocês fazem o registro, nós aguardamos um pouquinho. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Amarelinha é o que eu mais gosto. É, eu também. Eu gosto bastante de jogar amarelinha. E ensinar como brinca, pode ser? Pode, pode sim. Então tá bom. Então enquanto a gente arruma aqui a nossa sala, nós já voltamos. Bem, a amarelinha é o que eu mais gostar, a amarelinha é um jogo, a amarelinha é um jogo, é um jogo, tem uma regra, tem que saber como brincar. Então a primeira coisa, né? Eu acho que a gente vai fazer a gente vai fazer eu acho que a gente vai ver que vai usar a gente vai descobrir a gente vai usar a humana é um jogo é um jogo, né? Porque uma das regras é não pisar na linha, certo? E nós precisamos também de uma pedrinha. Eu trouxe um saquinho das minhas Cinco Marias, ó, pra gente brincar. Uma tampinha de garrafa. Então, como é que joga? Pode jogar sozinho ou com outras pessoas que moram com você. Então, você vai pegar a pedrinha ou o que você tiver, tampinha de garrafa, e você tem que jogar na primeira casinha. Daí, vai estar na primeira casinha. Nessa casa que a pedrinha está, você não pode pôr o pé, né? Tem que pular. Tem que pular. Então, se caiu na primeira, você tem que pular a primeira aí pra... Que tem dois pés, certo? Então, deixa eu ver se eu entendi. Quando eu vou fazer o desenho, quando eu faço um quadradinho, eu uso um pé. Um pé. Quando eu tenho dois quadradinhos, eu uso os dois pés para pular. Para pular, certo? Daí, o quadradinho que tem a pedrinha, né? Ou a tampinha de garrafa, não pode pisar. Daí, você vai até o final. Lá no céu, você pode pôr os dois pés. Dois pés. E depois que você pôs os dois pés, você vira, volta pulando, pega a pecinha, e daí você pode continuar terminando. Cada vez que você joga, você joga em um número. Nós, que somos professoras de língua portuguesa, vamos usar o alfabeto. O alfabeto, a ordem do alfabeto. Vamos ver lá como é que ficou a nossa? Vamos. Vamos explicar? Pronto. Montamos a nossa amarelinha, né? Como nós somos professoras de língua portuguesa, nós colocamos as letras do alfabeto, né? Que nós falamos. Colocamos na ordem. Na ordem. Vamos ver quais as letras que nós usamos? O A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Aqui nesse triângulo é o céu. O céu, a gente pode ficar com os dois pés juntos, que é onde a gente vai fazer a volta para continuar jogando, né? Para vir pegar a pedrinha, no caso. Então, deixa eu ver se eu lembro. Quando tem um quadrado, eu coloco um pé. Isso. Quando tem dois quadrados, eu vou pisar com os dois de uma vez só. De uma vez só. Certo. Então, eu tenho que ir pulando. E aonde ficar a minha pedrinha, eu não posso colocar o pé do dedo. Não, não. Eu tenho que pular aquela casinha. Isso. Mas aí na volta, quando você volta, você pega a pedrinha, daí você pode pisar. Tá bom. Tá bom? E outra coisa. Vamos combinar aqui, eu e a professora Rafaela, que nós não vamos ter tempo de terminar a brincadeira. Então, nós vamos criar uma regra nossa. A regra nossa vai ser assim. Quando uma de nós duas errar, a gente vai parar. Daí quem errou, perdeu. Perdeu. Tá bom. Combinado? Então, pode começar você? Posso começar? Então, tá bom. Então, eu vou jogar a minha pedrinha na letra A. Vamos lá. Letra A. Não posso pisar lá. Tem que pisar os dois aqui. Isso. E agora, eu volto. Volto. Daí baixa, pega, daí pode pisar. Ah, pode pisar, errei. Pode. Tudo bem. Então, vamos fazer de novo. Vamos. Vamos fazer de quanto que isso foi um experimento, que a gente tá mostrando, tá? Então, agora que vai começar mesmo. Agora é a regra, a regra. Não posso errar. Não pode errar mais. A mesma. Então, letra A. A. Primeira pedrinha. Isso. Um, dois, um, dois, um, dois. Isso. Vou voltar. Volta. Um, dois, um, dois. Pego a pedrinha. Pisa. Isso. Então, como eu vou começar agora o jogo a minha vez, eu vou na letra A de novo. Sim. Quando a Rafaela for de novo, daí ela vai na B, porque na A você já foi. Tá bom, certo? Então, na A. Então, lá vou eu. Ai, meu Deus, que medo. Isso. Agora volta. Pega. E sai. Muito bem. Agora você. Então, como eu estava na letra A, agora eu vou pra letra B. Então, jogo lá na letra B. Posso mudar o pé? Pode. Volta. Não posso esquecer que eu tenho que pegar. Isso. E agora? Vai, pesa. Vai. Ai. Pronto. Você errou. Eu errei? Eu errei. Ah, meu Deus. Por quê? Você jogou, vou fazer o erro, tá? Estava aqui, tá? Você tinha que ter vindo aqui. Ah, é verdade. E pular. Então, eu ganhei. Eu não vou fazer o quê? Então, agora eu já aprendi. Eu tinha que ter precisado mais atenção, professora. Isso. Isso. Parece fácil, né? Mas tem que prestar bem atenção na questão de pegar a pedrinha. Certo? Tem que ir treinando. Verdade. Então, eu adorei jogar. Vamos jogar outras vezes. Mas agora precisamos voltar pra nossa aula. Então, enquanto a gente organiza aqui a nossa sala, vocês aguardam um minutinho. Pronto? Já organizamos a nossa sala. E agora, nós vamos ver como que se escreve a palavra amarelinha. Olhem lá na tela. Estão vendo a palavra amarelinha? Qual que é a primeira letra da palavra amarelinha? É a letra A. Vamos ver como é que faz o traçado da letra A? Prestem atenção. Eu vou fazer uma linha inclinada e reta para cima. Outra linha inclinada descendo. E vou fazer uma linha reta cruzando entre as duas. Viram? Vamos fazer no nosso quadro branco? Vamos. Vamos. Então, você me ajuda, Rafael? Eu ajudo. Então, tem que fazer pra cima, né? Isso. O primeiro traçado é para cima e meio inclinado. Meio inclinado, né? Assim, ó. Linha reta inclinada pra cima. Inclinada, pra cima. Daí, eu vou lá em cima. E vou descer com uma linha reta inclinada pra baixo. Daí, uma linha cruzando. As duas. As duas. Assim, eu passo a letra A. Agora, chegou a vez de você. Peguem o caderno e escrevam letra A. E vocês também podem desenhar a amarelinha. Enquanto vocês desenham e escrevem, nós aguardamos um minuto. Do que é isso? E a amarelinha? A amarelinha. Eu acho que a amarelinha. Então, vamos. Itamenha. Amém. 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 Pronto. Terminaram. Se não terminaram, não tem problema. Pode terminar depois, né? Porque vai desenhar amarelinha, daí vai querer pintar de todas as cores para ficar bem bonito. Pode terminar de pintar depois, certo? Então, porque agora chegou o momento dos nossos desafios. Tem que prestar muita atenção. Esse momento é um momento em que a gente precisa deixar tudo de lado e prestar atenção no que nós vamos explicar. Ok? Prestando muita atenção lá na tela. Então, de olho na tela para o nosso primeiro desafio. Vamos lá. Olhem com bastante atenção esta imagem de uma criança pulando amarelinha. Preste atenção. O pezinho dela está dentro ou fora do quadradinho? Olhem lá. Prestem bastante atenção. Vou dar um tempo para vocês observarem a imagem. Ok? Tchau. 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 do quadrado. Próximo desafio, mesma coisa, observem a imagem, prestem atenção no que vocês vão ter que dizer, se a criança está dentro ou fora da amarelinha. Observem o que ele está fazendo, pode chegar pertinho ali da televisão ou do celular, prestem atenção, ele está dentro ou fora da amarelinha? Vou dar um tempo para vocês. Então, vamos lá. Música Vamos descobrir onde que a criança está, dentro ou fora da amarelinha? Vamos ver a resposta? Fora! Muito bem! Próximo desafio, agora vocês têm duas imagens ao mesmo tempo para prestar atenção. A imagem A e a imagem B. Ambas as imagens, as crianças estão fazendo um jogo. Bom, qual dessas imagens as crianças estão jogando amarelinha? Preste bastante atenção nas duas imagens. Enquanto vocês observam, nós damos um tempo para vocês. Música 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 Observaram a imagem? As duas imagens? Música 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 de crianças brincando, elas estão também brincando de pular amarelinha, vocês precisam achar as crianças que estão sentadas, vá bem pertinho da televisão, pertinho do celular, olhe com bastante atenção, observe cada detalhe desta imagem, lembrando, vocês precisam encontrar as crianças que estão sentadas, tempo para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Tchau, até a próxima aula. Tchau.